Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui na Bevete novamente, em São José dos Campos, com o doutor Leonel, que é professor também, ele é dentista veterinário e hoje a gente veio falar de um assunto muito interessante, que é braxefálicos, né doutor Leonel? Então eu peço pra você prestar atenção nesse vídeo, porque é um vídeo que literalmente pode salvar muitas vidas e as informações que nós vamos passar nesse vídeo são informações que você não vê em qualquer lugar e são coisas que até muitos veterinários nem sabem, que não entendem da raça, que não aprendem, acabam não aprendendo isso na faculdade, né doutor Leonel? Doutor Leonel vai se apresentar pra vocês, a gente já tem um vídeo que eu vou deixar aqui em cima no tag pra quem quiser assistir sobre odontologia veterinária, onde o doutor Leonel também traz vários ensinamentos incríveis assim sobre a saúde vocal dos cães, sobre como prevenir doenças que podem ser até fatais e informações também, como se a gente vai passar hoje, que você não encontra em qualquer lugar que não são muito divulgadas ainda, principalmente aqui no Brasil Então pode se apresentar pra gente, por favor Bom, meu nome é Leonel Bossa, eu sou veterinário, veterinário dentista e trabalho bastante com a parte de otorrinologia também, que esse o que a gente já estava fazendo hoje, na verdade é da odonto, mas também faz parte da parte de otorrin, que é de garganta e nariz principalmente Bom, eu sou veterinário aqui no Brasil, tenho a revalidação de diploma nos Estados Unidos morei lá há quase 14 anos, tive o diploma lá fiz a minha residência em odontologia e cirurgia oral na Flórida e estou de volta ao Brasil já há quase 10 anos Bom, então, hoje a gente vai falar sobre a síndrome bracocefálica que é um problema que acontece bem frequente nos cachorros bracocefálicos Assim, digo, por que que acontece isso aí? Bom, nós, nós humanos, pegamos o cachorro lá, o cachorro especificamente, é claro nós achatamos o focinho dele e achatamos as pernas dele o bulldog, por exemplo, o bulldog, ele era usado por uma, ele chamava bull biting que era muito comum na Inglaterra, um esporte bem popular na época que as pessoas amarravam o touro numa corda aí, uns 10 metros, mais ou menos e os cachorros tinham que pegar o touro, então assim, um negócio extremamente brutal e aí eles perceberam que o cachorro mais baixo é se proteger mais contra a cifrada do touro então aí começou a ser esse vício mais baixo que é uma mutação genética de osso de osso ao osso que diminuiu tem muito tecido mônico que fica sobrando ali E como que eu sei que o meu animal tem esse problema? então, tem várias formas de fazer o diagnóstico se o seu animal é um bulldog, ou um pang, ou um bulldog inglês que está assim isso, por si só, já é um problema as pessoas acham mal, acham que é um bulldog, é um pang que respira assim não, isso está errado, por quê? porque se está fazendo barulho, isso está dizendo para a gente está tendo uma dificuldade para o ar passar pela garganta então, esses casos que o animal rouca bastante você sente a dificuldade de passar o ar que esse animal sai para caminhar e ele cansa fácil esse animal, que depois de uma caminhada ele demora mais que 100 minutos para recuperar isso já é considerado que esse animal, o brachiocefálido ele tem o que a gente chama de síndrome brachiocefálido síndrome brachiocefálido então, se ele não se encarar em 6 minutos, é uma maneira bem fácil de saber que ele tem o problema eu já perdi dois aluninhos bulldogs, bulldog inglês a Bardot e o Luiz ambos jovens o Luiz quando faleceu tinha em torno de 3 anos de idade e a Bardot também tinha em torno de 4 anos eles morreram do nada dentro de casa caíram e tiveram um infarto eu não sei dizer o que aconteceu então, é até assim, que é importante esses alunos que tem assínio a gente deve fazer as correções cirúrgicas que ele já falou de explicar alguma coisa o mais cedo possível a gente fala antes de 2 anos de idade mas preferencialmente fazer durante a castração para justamente evitar a progressão da doença aproveitar a anestesia já aproveitar a anestesia e a horária também ah, não mistura tão mal tudo bem, mas essa é a melhor parte o que vocês vão ver ao longo da nossa conversa hoje que essa doença tem uma progressão então, a ideia justamente é parar essa progressão eu vou estar mostrando aqui aqui nessa imagem que vocês estão vendo aqui vocês estão vendo o tamanho do focinho desse animal de uma pastora de mão o do lado tem um pug então, vocês veem que está tudo espremido ali lembra daquele mecanismo de abrir e fechar a glótica como se fosse uma dobradiça ela tem que abrir e fechar sem que o pálato, o céu da boca, bata então, ela tem que abrir e fechar livremente nessa imagem aqui do lado vocês veem que tem um excesso de pálato como se fosse que o céu da boca está em excesso então, o ar que deveria passar livremente aqui não passa, e outro problema a cavidade nasal vocês estão vendo aqui no posto para o irmão tem um espaço muito grande quando chega no pug ou no outro lado que você fala tudo ficou espremido ali então, todas aquelas estruturas dentro da cavidade nasal ela não sumiu como eu falei, a gente diminuiu o osso toda essa quantidade ficou espremida ali dentro então, o ar tem mais dificuldade para passar também então, isso são correções que a gente consegue fazer para melhorar e se não faz as correções é que vamos começar a progressão são outros problemas que tem consequência então, para quem tem essas raças tem essa tendência já tem que fazer essa correção quando é filhote se tiver esse... se já tiver uma... se já tiver a síndrome sim a Inglaterra que fizeram com mais de mil animais o pão mais de 95% tem esse problema o bulldog francês de logo atrás mais de 80% o inglês também não está muito longe então, a grande maioria desses animais tem um problema sim a exceção é aquele que não tem então, a gente sempre está focando muito dos criadores das pessoas de adquirir alguns animais com o focinho mais comprido porque tem uma tendência hoje as pessoas preferindo os animais com o focinho mais achatado por estética por estética ele dá uma uma aparência mais humana para o cachorro uma carinha de gente sempre com o focinho é espremido então, isso é o principal fator tá? e sejam que isso o focinho estreito o pescoço muito grosso obesidade também porque quando ele mangoda ele não goda só na barriga só ele engoda tudo até na língua isso vai fazer com que aquele espaço da passagem do ar seja mais mais estreito eu vou mostrar aqui para vocês isso aqui é o UGA o UGA é o mascote da Universidade da Flórida o primeiro UGA que vocês estão vendo a foto aqui ele estava correndo no campo de futebol o UGA de hoje ele chega no carrinho de golfe porque ele não consegue mais correr porque a gente é o focinho você vê o UGA antigamente de 50 anos atrás parecia mais um boxe o focinho era mais cumprido o bulldog era assim então nós estamos piorando cada vez mais é uma evolução das raças é uma evolução por nossa conta por estética puramente estética só por estética é lamentável então você que está assistindo conhece alguém que gosta dessas raças que quer ter essas raças conscientização pessoal não compre cães bricefálicos que tenham fio muito curto exatamente canis certificados visite os canisantes veja os pais os avós toda a cria veja todas as características porque vai ter problema ou você vai perder o seu cachorro bem jovem e mais importante isso para os próprios criadores o próprio canel clube está dando uma lença com um focinho mais apertado mais estreito então assim não é só as pessoas a gente pede para os criadores fazerem essa seleção por exemplo tem na Holanda para um bulldog receber será que o seu criador ele tem que passar por um teste tem um teste que ele tem que andar mil metros em menos de dois minutos se não conseguir fazer isso ele não pode ser um proviador e ele tem que voltar os parâmetros normais por menos de 15 minutos olha que breve então isso é uma forma de se selecionar não temos isso aqui no Brasil mas é uma coisa que a gente encorar as pessoas que criam o dog a fazer e se selecionar os seus animais isso é uma coisa importante a gente não tem no Brasil e aí já pode do nosso controle isso mas você quando vai adquirir um cachorro já fica ciente desses detalhes isso é uma coisa a outra coisa as principais é isso o foto alongado e as narinas as narinas sendo muito estreita a entrada do ar vai ficar dificultada e aí o esforço que ele tem que fazer é muito grande para puxar esse ar e aí esse esforço grande que começa e que é a causa dessas da progressão da doença e tem outro problema ainda o que mata esses braxofáticos é a temperatura em excesso a gente tem vários que lá esse cachorro que morreu porque ele estava fazendo uma viagem o acostumado do carro quebrou e literalmente esses animais não conseguem fazer a troca de calor então qual que é a dica aqui se você tem um animal com a circulagem respiratória em uma situação emergencial a gente não quer que chegue em uma situação emergencial mas manter esses animais bem frios então bota gelo traz com ar-condicionado se tiver ar-condicionado gelo mesmo para resfriar esses animais o importante é resfriar que os animais morrem por excesso de temperatura uma hipotermia então a gente tem que evitar as situações de estresse não segue o seu animal em dias quentes então sai de manhã cedinho uma caminhada leve aquele sufoco respirando demora muito tempo para voltar ao normal é uma indicação que isso não está certo então evitar horários bem pela manhã horários mais tris final de tarde que já está mais fresco mas nunca sair para passear com um bulldog que tem problema esses horários quentes sim como que é feita a cirurgia a gente faz essa cirurgia com um laser então eu vou mostrar aqui para vocês como é feita a remoção com um laser a vantagem do laser é que não tem manipulação um dos grandes problemas dessa cirurgia é o excesso de manipulação então com o laser a gente tem mínima manipulação o laser corta e não sangra e não precisa dar ponto então a cirurgia é simples para quem conhece e super eficiente com risco assim mínimo de complicações quando se compara com a cirurgia tradicional com a manhã de bisturí sim o problema grave também da cinembroxia são as narinas que eu havia comentado então essa foto aqui mostra uma narina normal esse é o mood meu cachorro e o outro é um bug que a gente recuperou também essas meninas estreitas realmente vão forçar a passagem de ar então a gente faz uma cirurgia para abrir a narina para que esse ar passe mais indiferente isso mas olha a diferença um cachorro normal e um cachorro manipulado na boca e cortar o focinho de um animal só pela estética e prejudicar a vida inteira a qualidade de vida dele e um animal que vai morrer super cedo sofrendo sentindo falta de ar sentindo desespero e a gente não conseguir respirar e o dono sofre muito o doutor porque ninguém quer que o seu pé de morra cedo exatamente e sentir falta de ar é uma coisa muito importante nossa que quem tem asma não tem dificuldade para respirar sabe o quanto é ruim você não respirar porque a analogia seria uma pessoa limitada você não pode sair pela volta do patelão você não tem dificuldade para respirar então imagina isso para a gente então o que para o cachorro vai ser normal é a mesma coisa terrível só que a gente sabe falar o cachorro não sabe então às vezes seu pet está aí sofrendo já há meses ou anos você nem faz ideia de que isso não é normal essa respiração ofegante desesperadora que esses bússos fazem não é comum não é normal é comum mas não é normal exatamente e muitas vezes os veterinários falam que é normal da raça infelizmente muitas pessoas trabalham na área para a gente também acham normal porque a gente não tem esse conhecimento por isso que esse vídeo está sendo gravado também e uma das coisas que eu quis gravar esse vídeo com o doutor Leonel foi justamente para falar da área de comportamento o que nós adecedores fazemos quando temos um aluninho punk, bulldog francês ou bulldog inglês com síndrome broxefálica é muito difícil porque quando é o filhote principalmente são cães agitados porque todo filhote é agitado então a gente tem um grande problema porque o cachorro ele vai desenvolver vários problemas comportamentais emocionais porque são cães que não podem gastar muita energia não pode passear demais às vezes não pode nem ir para uma creche onde ele vai correr muito vai brincar muito ele pode ter uma crise ele pode morrer então é um grande problema para nós também nessas situações e a gente indica sempre a castração no comportamento porque os cães ficam mais calmos mais tranquilos mas aí nesses cães já tem a questão do cachorro imbordar demais então os veterinários não aprovam a situação com um budó inglês por exemplo ou de um budó que trouxe então e aí você vê tudo se conectando uma coisa com a outra uma coisa se conectando uma outra vira uma miscelânea uma bola de neve é problema atrás de problema que poderia ter sido evitado na aquisição de um alinhão como esse que tem o focinho mais encurtado então não comprem mais o focinho muito encurtado evitem essas raças se puder e se decidir se optar por comprar por essas raças o máximo que puder que seja alugado o focinho e sempre com o veterinário que você vai ter problemas com essa raça um braxo sefárico nunca vai ser um animal com focinho armônico por mais que o focinho seja um adulto ele vai ser sempre um braxo sefárico e a nossa dica também é sempre consultar um veterinário otomino ou odonto também ou odonto também possa ajudar você a diagnosticar mais cedo possível essa crise esse problema para tratar o mais rápido possível e de repente fazer uma cirurgia como essa que nós mostramos agora a gente faz essa cirurgia da narina para aumentar essa entrada de ar a gente faz com o laser também e isso faz com que o ar entre mais livremente porque a gente sabe que se a entrada for apertada isso é física se eu diminuo em 50% o raio da circunferência vou precisar 17 vezes mais força para puxar esse ar então realmente é importante a gente a entrada que seja mais aberta para esse ar fluir e como a pessoa pode evitar a progressão dessa doença da síndrome grexefárica tá legal muito boa pergunta o que acontece quando esse animal ele está com essa respiração dificultosa que é uma pressão negativa vai começar a ouvir danças na 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 de ficar rígida ali. Então, ela começa realmente a colabar. Se ela vai colabando, ela colabava a par de cima e depois colabava a par de baixo. Se ela colabava a par de baixo, esse animal precisa viver permanentemente com uma tráquea. Não tem o que fazer. Então, se colabava a par de cima, a gente pode fazer com que ele conviveu melhor. O que eu posso fazer para não chegar nesse ponto? É exatamente fazer as correções cirúrgicas para evitar que ele passe por anos com essa pressão negativa e causando estresse na cartilagem. Então, basicamente, evitar a progressão é fazer a correção. A grande maioria das vezes é uma correção cirúrgica numa idade bem cedo. A gente fala no máximo que é dois anos, mas, repetindo, se puder fazer durante a castração, já tem essa indicação também. E, realmente, esse tipo de cirurgia, embora seja uma cirurgia assim, muito simples, tem potencial para complicação. Então, a pessoa que for fazer cirurgia tem que estar capacitada para, se tiver alguma complicação, poder fazer uma correção nele. Com o laser, as complicações são mais difíceis de acontecer, mas a gente tem que estar preparado, por exemplo, para fazer uma tracostomia de emergência. Porque, às vezes, dá uma inchada no local e não consegue respirar depois. Por exemplo, o que aconteceu com a gente, mas tem relatos, principalmente, com cirurgião mais experiente, que faz muita manipulação durante a cirurgia. Então, isso pode agarrar. Ou um odonto. Um odonto ou uma pessoa que tenha, que tenha, assim, a, a, que esteja acostumado a fazer esse tipo de cirurgia. Porque a especialidade de otorrinolaricologia na veterinária é uma especialidade muito nova. É, é um preço que eu vou. Poucas pessoas estão fazendo. Na verdade, não existe, até hoje, no Brasil, já tem projeto para se fazer, um curso de especialização específico de otorrinolaricologia. Lembrando, né, pessoal, que é um investimento. É algo que vai levar para o resto da vida do cachorro. Dá vida, né? Vai salvar a vida do seu cachorrinho. Então, é um investimento o que a gente está falando aqui. As cirurgias estão mostrando justamente para você ir levar esse cachorro para ver se ele tem esses problemas e se for necessário fazer a cirurgia para prevenir a progressão da doença e também prevenir uma fatalidade, né? Um óbito. Mesmo que chegam esses animais, como eu já falei, eu já perdi dois alunos. Do nada, de repente, morreram em casa. Nem estava fazendo esforço físico. Então, assim... É. Às vezes, a gente vê alguns animais que não precisa estar muito na idade avançada para já ter esse colabamento. Estariam colado ali ou inteiramente não na espécie. É, esses cães brexepálicos devem ter mais problemas periodontais, eu fico imaginando, porque se o cachorro normal com focinho alongado já tem, imagina eles, tem os dentes todos encabalados lá em cima do outro. Exatamente. É... Porque nós esprememos a maxila deles, a parte superior, esses dentes devem ser encaixados na boca de uma forma completamente errada. e essa posição normal que tem um dente do lado do outro aqui, beleza? É a posição, ó. Tá certo? Um do lado do outro. Esse posicionamento que nós temos aqui, ó. Se vocês perceberem, o primeiro, o primeiro pré-molar, ele encaixa entre o primeiro e o segundo, o segundo e o terceiro, o terceiro e o terceiro e o quarto. E assim vai. Isso ajuda a fazer uma auto-limpeza. No próximo fase, isso já foi totalmente perdido, essa auto-limpeza. Já era? Já era. E o fato de ser mais estreito, esses dentes estão todos, em vez de estar sendo um do outro, estão todos de lado e muito próximos. E aí há, como de sujeira, como de pera, como de comida, o que fica predisposto a ter se perguntado. O que mais? Por conta do céu da boca ter sido espremido, essas curvas são muito juntas. Então não é comum você ver muito pelo no braço sepálico. Junta muito pelo, sujeira, aí você tem que escovar o céu da boca também por conta disso. Um outro problema que a gente tem também, vocês vão ver quando está vendo essa foto, é o que acontece? Como a mandíbula é mais comprida, os dentes da frente começam a causar trauma embaixo. Então é como se ele estivesse mordendo ele mesmo. Isso muitas vezes pode ser um problema. O maior problema é que isso falta dor. Isso falta dor, porque ele está literalmente mordendo ele mesmo. Outra coisa que pode acontecer também, são granulomas de mastigação. O que é isso? Como está tudo muito apertado, ele começa literalmente a morder a parte do fundo da boca. E aquilo vai crescendo no granuloma, que vocês estão vendo na foto aqui, e isso causa um desconforto bem grande também. Doutor Leonel, os meus alunos bulldogs vomitam muito. é muito comum eles vomitar e passarem mal toda hora. Aí fica as maiores especulações. O cliente acha que é o calor ou que é o petisco ou comeu demais. Ele tem não, mas eles também nem sabem. Tem relação... Tem. O que acontece? Isso aí, tem até trabalhos que mostram isso aí. Esse animais que tem uma respiração mais dificultosa chega no ponto que ele já está usando o próprio abdômen para respirar, porque a respiração não é evidente. como ele está forçando muito o abdômen para respirar, ele está botando a pressão no estômago. Quando bota a pressão no estômago, o conteúdo do estômago volta para o esôfago e aí causa uma esofagite, uma gastrite do demite, causa problemas digestivos. Então, alguns trabalhos mostram que tem uma relação grande da parte respiratória com a parte digestiva. E o mais legal de tudo é que esse trabalho desse mesmo autor mostrou que depois que foi feita a correção da parte respiratória, a parte digestiva retorbeu. A gente vai deixar esse artigo aqui embaixo na descrição do vídeo. uma coisa bem técnica, mas... É, legal. Porque um estudante possa estar vestindo veterinários, que a intenção é essa também, pode ver nesse artigo esse estudo muito interessante. Interessante. para a gente ver, assim como no nosso vídeo sobre os problemas periodontais, nesse também são muitas doenças que às vezes os veterinários desconhecem porque não são ensinadas aqui, não são muito... É, é uma coisa muito específica. muito específica no Brasil. E até interessante notar como se encontrou minha formação de aqueles animais que foram nos Estados Unidos, os Estados Unidos não é quem está na ponta hoje com relação aos 2º Cifá. Os europeus, eles estudam muito mais que o 2º Cifá do que os próprios americanos. Mas muito mais também do que o brasileiro. Luna, é, não. o número é dele. É, o vídeo sobre os dentes muitos meses falaram que me imaginava que precisamos colar os dentes do cachorro. Preciso escovar todo dia. É, é bem complexo a coisa. Não é simplesmente que está o resenhecer já, vamos fazer isso e vamos resolver. Não é, tem que realmente pesquisar mais a pouco. Então eu pedi para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar os sininhos para receber as notificações dos vídeos. Compartilha com as pessoas que você sabe que vão se beneficiar dessa informação, desse conteúdo, principalmente com aquelas que você sabe que tem doves, pugs. Siga nossas páginas do Instagram, Bevete, e a minha página, Fábio Capricais Educados. E nós somos mensalmente grátis pela sua presença aqui novamente, doutor Leonel. Doutor Leonel é incrível, é um resenvolvente, é um veterinário sensacional, professor de várias faculdades, ele é um profissional incrível, cirurgião, referência não só no Brasil, mas fora também do país. Então se você precisar, né, desses serviços, procure a Bevete, eles têm vários profissionais qualificados na Bevete, não só da área de odonto, mas também outras especialidades. São José dos Campos fica super perto de São Paulo, entre várias outras cidades da região, mas se você também tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que nós teremos o maior prazer de retornar, e o que eu não souber responder, com certeza o doutor Leonel, como vocês podem perceber. Ele ama ensinar, ele é muito didático e ele vai ter o maior prazer também de responder, de ajudar vocês. É verdade, é um prazer estar aqui, sempre ajudar, pode contar com a gente, é um prazer. Espalhar informação e conhecimento que isso salva a vida de muitos cachorros e gatinhos, né? Gratidão doutor Leonel, um prazer, gratidão a você por ter assistido, até o próximo vídeo, beijos caninos.